Vereadora Soninha Francine, projeto 550 de 2016, alimentação para todos, aprovado por todas as comissões, incluindo a sua. Tanto que nem foi necessário passar pelo plenário. O que quer dizer que segundo a lei orgânica do município, o regimento interno e as regras de votação, todos os vereadores aprovaram. O fato é que a vereadora Sâmia Bonfim e o vereador Alfredinho estão fazendo o maior escarcel com esse tema, chamando de ração humana, promovendo até uma audiência pública. Estamos denunciando em seu gabinete os dois, porque os dois assinaram embaixo nas suas comissões, aprovando o projeto. Estamos pedindo para que você denuncie os dois por quebra de decoro e falta de ética, por estar deneguindo a imagem da Câmara e de todos os vereadores, incluindo você. Em busca de atitude, faça a sua parte. Obrigado. Obrigado.